Bem-vindo à TV Cultural Juca e Suas Histórias, com mais um vídeo de alguns pássaros que a gente encontra aqui na margem do Rio Pinheiro, que nem mostrando esse belo gavião, filhote de gavião, amortando o pai dele lá, é o mãe, não sei, e aí é um filhote, esse já tem uns 5, 6 meses, esse gaviãozinho, esse é o gavião caramugeiro, o gavião que tem aí na margem do Rio Pinheiro, que eles comem esse caramujo, pega da água e como, meus caramujo, beleza? Então, gavião caramugeiro, é um filhote esse aí, tá bom? Agora a gente tá vendo aí, esses pássaros, né? Tem bastante aí no Rio Pinheiro, esses são os famosos biguás, tem bastante no Rio Pinheiro, tem um vídeo aí que tem aí uns 3 milhões de biguás junto, né? Pássaro muito bonito, o pessoal tem, a gente chama que é pato d'água, não é? Nada a ver, isso aí é os biguás. Aí eles, eles, tipo, gravam eles aí pescando, é, fazendo, eles fazem tipo um mutirão pra se alimentar, pegar, ficam junto, caçando junto, né? Agora é o famoso Tucano do Bico Verde, onde eu tinha feito, acho que 30 segundos desse pássaro, não tem como a gente gravar ele com estabilizador, porque é alto, você tem que usar outro meio pra ficar estabilizado a imagem, não consegue, é numa mata densa, né? a imagem vai estar balançando, mas vocês vão conseguir, vão conseguir identificar e ver a beleza desse pássaro Tucano de Bico Verde, né? Isso é lá no Parque Bulemarques, né? Pássaro muito difícil de se acompanhar e gravar ele entre pé, você não vai conseguir, porque a mata lá é densa e o parque é desalinhado, é descido, é muito complicado, então eu com certeza estou fazendo a melhor imagem possível que eu estou conseguindo, né? Mostrando que aí eu descobri no outro dia uma família, estão em seis, incluindo um filhote, né? Mas é muito bonito esse pássaro, gente, você não sabe a emoção, o filhote apareceu agora, a emoção que a gente tem de gravar esses pássaros lá, ó, o filhote novamente, tá? Então a gente eles andam e o filhote anda piano atrás e... Mas é muito gratificante e bonito demais da conta, muito lindo esse pássaro. Eu espero que vocês gostem, mas também deixe o like, quem for inscrito, deixe, sente o dedo no like, né? E compartilhe, né? Comentem, beleza? E quem não for inscrito, não paga nada, inscreva no canal, tá? Dá essa força, essa moral pra nós. Olha a imagem aí, como ficou, ficou boa a imagem. E aí os dias quando tá nublado, a imagem fica pior ainda, você tem que fazer todo o artifício pra conseguir ver, mostrar alguma coisa de... né? Mas muito bonito, você vê que a mata é fechada aí, é escura, né? E aí a gente tem que andar surrateiramente pra tentar acompanhar também, pra não estressar eles. Mas é... é gratificante, é muito gratificante, gente. Eu não tenho noção como isso é gratificante pra gente que gosta da natureza. Olha aí, eles comendo aqueles coquinhos lá. Só que não tem, não tem como a gente montar o tripé. Eu ando com estabilizador, mas não dá pra fazer, porque aí só do celular não consegue nem enxergar. É muito alto a mata e fica alto uns 30 metros. Então, de celular é impossível. Não vai conseguir mostrar. Olha aí, tá ele aí com o filhote do lado. Eu não consegui vir eles alimentando, mas não deu pra conseguir pegar a imagem dele alimentando o filhote. tá? Mas é muito bonito. Bonito demais, demais da conta. A imagem não é perfeita, mas bela a imagem. a gente fica satisfeito quando você consegue pegar umas imagens dessas. Ele tá observando qualquer barulho que você faz, eles ficam já observando pra voar, pra se mandar. A gente tem que ficar tipo, né, sorrateiramente pra ver se consegue a imagem melhor. E agora, meus amigos, é os biguás pescando em tarefa. Aí, ó. Então, ali, eles ficam aparelhados ali e mergulham pra capturar os pequenos peixes, né? aquele invertebrado que tão na água ali pra ele se alimentar. Isso aí, meus amigos, é no Rio Pinheiro, vai sair a ponte de metrô Santo Amaro. Eu tô dando mais ou menos a explicação dessa porque muita gente pergunta. Agora, eles já assumiram e tão na água, né? Muita gente, mas onde é que você tá gravando? Fala do Rio Pinheiro, muita gente acho que não acredita. Não, nem muita gente, é pouquíssimo. Isso aí é um reduto que eu falo, que é das garças que fica próximo da Sabéspia, onde ele abre a comporta, onde vem água pro Rio Pinheiro, né? Tem bastante garça branca e a garça pescadeira aparece aí também. Mas bacana, as imagens, é distante a imagem, mas ficou boa as imagens. Eu consegui montar o tripé mesmo no meio dessas pedras aí pra captar essas imagens pra mostrar. Tá? Vê como é que é de pedra na beira dessa água aí, gente. maravilha, né? imagem bacana, mostrando as garças lá tomando um solzinho, né? Agora, mais uma vez, o Cardeal do Sul. Isso foi gravado hoje. eu vou postar o vídeo amanhã, mas foi gravado no Domingão, né? E ele lá na margem do Rio Pinheiro tava o casal e eu consegui fazer essa bela imagem dele lá. Se coçando aí, tirando os parasitas, mas o passe é muito bonito. Eu sou fã demais deles. ué que lindo, 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 lindo. A imagem aí balança porque tá ventando muito, né? Eu montei o tripé e consigo gravar com uma estabilidade, mas como o celular fica preso lá no equipamento, então ele consegue balançar, tem uns balançadinhos, mas ficou bacana. que nem aí a imagem da marreca do pé vermelho e bico vermelho. Aí bem na beira do Rio Pinheiro, lá próximo da ponte Santo Amaro. Consegui fazer essas imagens delas lá e gravei, voltei e saí na ciclovia para não espantar elas, elas ficarem de boa. Tá, né? Aí, bela imagem, ventando um monte lá no campo mesmo, ventando pra caramba. E é isso aí, mais um vídeo, em breve mais vídeo, a gente vai tá correndo mesmo atrás, fazendo o possível e o possível para trazer mais vídeo para vocês. Mas não se esqueça, se inscreva no canal quem não for inscrito, quem for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comentem o que vocês estão achando do vídeo, da imagem, onde a gente tem que melhorar, beleza? Então é isso aí, meus amigos, em breve mais vídeo, mais vídeo, tchau!